Olha, a polícia encontrou ontem, olha essa história aqui, isso aqui vai estar dando pano pra manga essa história. A polícia encontrou ontem um corpo carbonizado. Investigaram, descobriram, que esse corpo encontrado lá em Sapiranga, era de um funcionário que trabalhou na clínica para dependentes químicos da cidade. Aquela clínica que nós mostramos aqui no programa, que foi fechada no mês passado após denúncias de tortura. Dois suspeitos pela morte desse funcionário foram presos. Entre eles, o coordenador da clínica, que já tinha sido detido lá na primeira intervenção da polícia, no momento em que, logo após as denúncias de maus tratos, tinha sido solto e foi preso novamente. Suspeita a polícia? Queima de arquivo. Só até pra gente ver. Na fachada, mais nenhuma menção à comunidade terapêutica. Mas, nem por isso, a lei voltou a ser cumprida pelos suspeitos de praticar maus tratos, abusos e torturas, contra dependentes químicos. Um dia depois de serem presas, as 12 pessoas que trabalhavam na falsa clínica conseguiram liberdade provisória. Soltas, algumas continuaram a cometer crimes. Começaram a ameaçar internos, ameaçar assistente social do município, e cometer uma série de irregularidades, ligar para a família dos internos, avisar, dizer que a clínica seria reaberta, e uma série de outras coisas. Então, com base nisso, a gente solicitou a prisão preventiva do coordenador terapêutico, desse monitor. Com o mandado de prisão em mãos, a polícia veio até a casa onde funcionava uma das clínicas. Ao chegarem aqui, encontraram o local revirado, e flagraram o coordenador terapêutico e um monitor, arrumando as malas quase prontas para fugir. Segundo a investigação, o plano era se mudar para Santa Catarina, onde eles abririam outra clínica. Enquanto cumpriam os trâmites da prisão, a polícia foi informada de um corpo encontrado carbonizado no bairro Porto Palmeira, zona rural da cidade. Os investigadores acreditam que a vítima pode ter sido queimada viva. As mãos e os pés estavam amarrados para trás e dentro do bolso. A perícia encontrou um documento. A carteira do exército era de Ivan Carlos de Oliveira, 44 anos. Ele era um dos monitores da clínica, preso há duas semanas. A necropsia vai confirmar a identidade, mas a polícia já tem um suspeito do homicídio, o coordenador terapêutico. Ainda na época da primeira operação, os agentes apreenderam este carro. A pedido da defesa, a justiça determinou a devolução do veículo ao suspeito. A gente restituiu, mas colocamos um GPS no carro. E aí o que aconteceu? Foi devolvido o veículo com o GPS. Quando apareceu o corpo, fomos verificar o trajeto do GPS. O GPS mostrava que o automóvel esteve justamente no local onde o corpo carbonizado foi encontrado no sábado, mesmo dia do desaparecimento da vítima. O principal suspeito, ou de ter executado, ou de ser o mandante do crime, porque o carro dele esteve lá na cena do crime. Talvez tenha sido uma desavença em função desse veículo, ou queima de arquivo, a gente está averiguando. Mas em função da amostragem do GPS, o coordenador passa a ser um grande suspeito. Mas em função da amostragem do GPS.